O incêndio foi nessa casa de madeira, no cruzamento das ruas Tocantins e Francisco Cassiano, do bairro São Miguel. Os bombeiros foram acionados e usaram três caminhões para combaterem as chamas. A casa ficou completamente destruída. Foram os vizinhos que perceberam o fogo e pediram ajuda. Eles também estavam preocupados com o risco das chamas se alastrarem para as outras casas. Esse morador contou que a casa dele sofreu alguns danos. Pegou fogo no cantinho lá, mas não foi grande coisa não. Mais só os buracos, isso não é brasilite mesmo, né? Faz dor das brasas, coisa que voa em cima, né? Não tinha ninguém na casa na hora do incêndio. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo causasse um dano ainda maior. Quando a gente iniciou, a gente tentou já fazer o combate, esse incêndio que estava se propagando para a casa ao lado e confinando ele para que não se propagasse. Foi um trabalho bastante demorado, bastante minucioso por causa da carga do incêndio da casa. Tinha muito material combustível, uma casa de madeira grande. Tem um pequeno porão de difícil acesso, por isso também dificultou o nosso combate. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Ninguém ficou ferido. Tchau. Tchau.